Olá, trabalhadoras e trabalhadores, esse vídeo a gente vai falar um pouquinho da condição das trabalhadoras gestantes. Nós tivemos agora no dia 12 de maio a publicação de uma lei específica para as trabalhadoras gestantes, então a gente vai conversar aqui um pouquinho rapidamente sobre essa lei. Então, o que previu essa lei? Ela previu que as trabalhadoras gestantes sejam afastadas do local de trabalho. Então, o primeiro ponto que é importante a gente esclarecer é se essa lei se aplica a todas as gestantes ou se existe alguma especificidade em relação a algum grau de risco, algum tempo de gestação. Então, vamos lá esclarecer. Não existe nenhum tipo de especificidade, tá, em relação ao tempo gestacional e nem a qualquer tipo de risco de gravidez. Então, não importa se você tá tendo uma gravidez normal, se você tá tendo uma gravidez eventualmente de risco, com algum tipo de risco de complicação, tá. Essa lei, ela se aplica a você. Outro ponto que é importantíssimo a gente esclarecer é que a lei foi muito clara no sentido de não conceder uma faculdade para o empregador. Então, ele não tem uma opção se pode ou não afastar você trabalhadora gestante, tá. A lei, ela foi direta, tá. Ela determinou, tá, que as trabalhadoras gestantes fossem afastadas, tá. É importante salientar também, gente, que não poderá ocorrer nenhum tipo de prejuízo na remuneração de você trabalhadora, tá. Então, independente de ter o afastamento, tá, determinado ali pelo empregador, você não poderá sofrer nenhum tipo de prejuízo na sua remuneração. A lei foi extremamente clara em relação a isso também. Então, a partir do momento do afastamento, o que acontece? A trabalhadora deve se manter, né, à disposição do seu trabalho, seja ele em domicílio, seja em teletrabalho ou outra modalidade, né, que seja acordado aí com o seu empregador, né. Então, a trabalhadora gestante vai se colocar à disposição dentro de uma modalidade aí que for fixada, ok. O que a gente vê, né, que poderá, assim, gerar um certo impasse com relação principalmente às trabalhadoras que estão na parte operacional, na linha de produção, né, das empresas. Então, assim, na prática, né, vai ser um pouco, complicado aí de ser operacionalizado e de ser colocado em prática, né, esse tipo de afastamento, tá. Então, nós, do Departamento Jurídico, aconselhamos a procura, né, da entidade sindical por meio do seu dirigente sindical respectivo, da sua região, da sua base, tá, pra que se inicie um diálogo, né, pra que a gente consiga, por meio dessa conversa, né, colocar em prática aí esse afastamento, tá certo? Isso é muito, muito importante. Por fim, embora não seja o objetivo do vídeo, né, que a gente tá tratando especificamente dessa lei em relação às gestantes, às vezes, pode acontecer alguma discussão em relação à possibilidade ou não da suspensão do contrato de trabalho em relação a você gestante, tá. Se houver algum tipo de diálogo do empregador em relação a isso, tá, a gente não vai se aprofundar muito aqui no vídeo em relação a isso, mas é importante que também procure o seu dirigente respectivo, tá, porque, como eu disse no começo, é, não pode haver nenhum tipo de prejuízo na remuneração de vocês, tá, a proteção em relação à gravidez, tal como a questão da estabilidade do estado gravídico da mulher, né, ela é pra você, né, mulher grávida e ela também é pro seu bebê, pro nascituro, que a gente fala, tá, então ela é uma proteção aí global, é uma proteção aí um pouco mais abrangente, tá. Então, se houver, tá, algum tipo de diálogo do empregador no sentido de sinalizar a suspensão do contrato de trabalho, é importantíssimo que vocês também nos procurem, tá bom?